Perun é um dos deuses mais elevados e dominantes na mitologia eslava. Ele é o deus das tempestades, dos trovões e dos relâmpagos. Esse deus eslavo é considerado uma figura temível em termos de poder, mas, como deus grego Zeus, também é paternal. Os pesquisadores debatem até hoje se Perun seria o deus principal do panteão antigo eslavo, e as respostas divergem. De qualquer forma, Perun ocupa um lugar de destaque na mitologia, como um dos deuses mais poderoso e temperamental, no qual suas ações eram baseadas em parte em seu humor. Uma versão do mito diz que Svarog também era conhecido o deus do céu. No entanto, Perun governava o reino físico e atmosférico, enquanto Svarog governava o prave, o reino dos deuses e dos espíritos dos mortos. Embora a importância de Perun no panteão possa ser comparada de certa forma ao din na mitologia nórdica e a Zeus na mitologia grega, sua aparência é mais semelhante à de Thor. Ele é representado como um guerreiro barbudo e musculoso, com domínio de machados e montava uma carruagem em chamas puxada por cavalos de crinas incandescentes, que soltavam fogo. Os sons de trovões eram, na verdade, sons de carruagens. Perun não é apenas o deus do trovão e da lua, é também o patrono dos soldados e nobres guerreiros, o deus governante e guardião da lei e o padrão do poder e domínio masculino. Como acontece com grande parte da mitologia em todas as culturas, as histórias de Perun tinham o objetivo, pelo menos em parte, de ajudar a explicar o mundo em que os eslavos viviam. Terremotos, tempestades violentas e outros atos imprevisíveis da natureza eram frequentemente atribuídos a Perun e seu temperamento violento. Perun é filho de Svarog e Elada, no qual seu nascimento foi anunciado como um forte terremoto e é o mais famoso dos irmãos que governam os céus. Como Perun é também o mais poderoso e temperamental de todos, pode ser esse o motivo pelo qual foi escolhido para ser o líder dos deuses na mitologia eslava. Ainda bebê, Perun demonstrou seu poder e temperamento em histórias em que superou grandes desafios, sendo levado para o submundo, onde dormiu enquanto sua família o procurava por mais de 300 anos. Ele se tornou um grande homem durante seu sono e lutou contra as feras do submundo, superando muitos desafios que o levaram de volta a seu lar celestial. Lá, ele conheceu a filha do deus do céu, Didê e a deusa Divi e se casou com ela após superar vários desafios. Perun começou seu reinado como chefe do panteão dos deuses, superando ainda mais desafios enquanto mantinha seu governo. Há uma lenda de que o deus Veles, na forma de uma serpente com chifres, teria deslizado até o topo da árvore do mundo, fazendo com que o mundo humano secasse. No entanto, Perun teria ido batalhar com seu machado e eventualmente matado a serpente, jogando-a no chão e anunciando a vitória, trazendo consigo a chuva e trovões. Contudo, Veles nunca morre de fato, e o ciclo de batalha, morte e renascimento se repete todas as vezes antes de a chuva acontecer. Embora Perun e Veles tenham posições bastante neutras, sua batalha ainda é considerada uma grande luta entre a ordem e o caos. Existem muitas versões de lendas e mitos da mitologia eslava, e muitas delas divergem entre si. Porém, as evidências levam a crer que os principais deuses do período inicial da Rússia de Kiev foram Perun e Veles, o deus do gado. À medida que a sociedade tribal evoluiu para o estado mais organizado, as funções de ambos os deuses se expandiram. Perun se tornou o deus da guerra, e Veles, o deus da prosperidade e do comércio. Foram adotados pela família real eslava, como os deus oficiais do estado. Perun possui uma variedade de armas poderosas, uma delas é o seu machado, que muitas das vezes aparece o segurando em suas representações. Assim como o martelo de Thor, o machado de Perun retornava para ele depois de atirado. Era usado como um colar por eslavos pagãos para proteção contra doenças, contra raios e contra o mal em geral. Perun também possui uma marreta de pedra, a qual ele lança em seus inimigos e os petrifica. Outra arma do arsenal de Perun é um arco mágico, com o qual ele atira raios como se fossem flechas. A arma mais poderosa de Perun são as maçãs de ouro. Essas maçãs de ouro eram bolas de raios e seu poder de destruição era enorme, fazendo todos temerem por suas vidas. Para os eslavos, Perun era um deus extremamente essencial em suas vidas. Ele era frequentemente invocado e honrado em muitas estátuas espalhadas pelo antigo território eslávio, que hoje a Rússia ocupa boa parte. As estátuas de Perun eram feitas de árvore de carvalho ou de pedra. O carvalho era o material mais proeminente na região, já que a grande maioria das estátuas de Perun foram esculpidas desse material. Normalmente, as aldeias que esculpiam as imagens do deus do trovão realizavam também vários festivais em sua homenagem. Muitos santuários ainda existem hoje, localizados nos topos de montanhas ou em bosques sagrados de carvalhos antigos. Onde quer que houvesse um lugar geral para o culto, imagens de Perun podiam ser encontradas. Muitas vezes, sacrifícios de animais também eram realizados em oferendas para Perun. Além do carvalho, o estranho e o dia de quinta-feira foram associados com o Perun. Após a cristianização, no século XI d.C., o culto de Perun se tornou associado a Santa Elias, também conhecido como o sagrado profeta Ilia, que dizem ter cavalgado em uma carruagem de fogo através do céu, unindo seus inimigos com os raios. A igreja satanizou a figura de Perun, provavelmente por causa de seu forte culto e influência na vida dos eslavos. Quando foi substituído por um santo cristão que manteve os atributos do antigo deus, muitas igrejas foram capazes de converter os eslavos a sua fé. Perun, sendo de certa forma censurado pela igreja, continuou exercendo um papel fundamental na sociedade eslava. De forma indireta, os antigos ainda o adoravam. Dessa vez, não eram mais os cultos pagãos, e sim os festivais cristãos e muitos feriados que foram feitos em nome da igreja. Hoje em dia, o nome de Perun ainda está muito enraizado na cultura popular dos países que possuem uma forte influência dos eslavos, como a Rússia e a Polônia. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se gostaram deixem um like, se inscrevam no canal para ficar por dentro do universo mitológico, se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixem aí nos comentários, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí